A alimentação adequada e saudável nas escolas públicas e privadas de Minas Gerais era garantida pelo decreto 47557, que foi suspenso no final de junho pelo governador do estado, Romeu Zema, por no mínimo 240 dias para uma revisão. Há 15 anos a gente esperava uma regulamentação que abarcasse tanto as escolas públicas quanto privadas no que diz respeito à comercialização de alimentos. A partir da suspensão do decreto, o PROCON promoveu um evento com especialistas sobre o assunto e encaminhará para o governo do estado o conteúdo do debate na íntegra. Que essas discussões possam, de alguma forma, também orientar o governo do estado de Minas Gerais que montou uma comissão exatamente para analisar essa questão da alimentação escolar. 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de obesidade e 8% a cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Esses dados foram importantes indicadores para o debate promovido pelo PROCON, que aconteceu no Ministério Público de Minas Gerais. Discutir alimentação saudável nesses espaços é essencial, porque é um espaço de promoção de saúde. Não faz sentido a gente fazer uma educação alimentar e nutricional nos currículos, para os professores trabalharem isso dentro da sala de aula e a criança ir para as lanchonetes e terem acesso só aos alimentos ultraprocessados.